Oi gente, tudo bom? Olha que maravilha de lanchinho bem prático feito na frigideira que eu vou ensinar hoje pra vocês. É fácil mesmo ir pra aquelas horas que você quer tomar um café da manhã diferente ou até mesmo pro lanchinho da tarde. Mas antes aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E vamos ao preparo! Então pra fazer esse lanche é bem prático. Eu vou colocar aqui os ovos. Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto. Vou pôr uma pitada de sal. Vou colocar requeijão. Que delícia, hein? Gente, esse lanche aqui é pra fazer pro café da manhã, pro lanche da tarde, gente. Não tem coisa melhor pra gente comer. Vou acrescentar tapioca, aquela que a gente já compra pronta, né? A goma. Dá uma mexida. Opa! Se não dilubar, não é a cleite. Vou misturar aqui pra agrigar os ingredientes. Vou acrescentar aqui. Eu tenho mussarela que era fatiada, eu piquei, tá? Mas pode ser ralada também. Eu tô colocando mussarela, gente. Mas pode ser mussarela, presunto. Pode ser até mesmo sobrou carne, cuida. Sobrou frango desfiado, põe também, gente. Fica bom do mesmo jeito. E por último, o fermento em pó. Olha que facinho. Prontinho, gente. Tá aqui que eu tenho a frigideira. Vou ligar o fogo. Baixo. Não precisa, mas eu vou colocar um pouquinho de azeite. Caso a sua frigideira não seja antiaderente e nem assim de cerâmica, você coloca azeite, tá? Se ela for de alumínio, tá bom? E agora, com uma colcha, vou colocar aqui essa mistura que eu fiz. Viu como é simples de fazer esse lanchinho? E fica tudo de bom. Você faz o tamanho que você quiser, tá? Eu vou virar só quando tiver dourado do outro lado. Aí eu mostro pra vocês. Olha, já dourou. Vou virar pra vocês, olha. E aí, quebrou. Vida real, gente. Vida real. Ó, tá vendo? Dourou, você vira. Não tem problema, não. Olha, dourou dos dois lados, já tá pronto. Olha que rápido. Muito fácil, né? Olha. E agora aqui, vou terminar as demais. Olha, lanchinho pronto, gente. Aqui, o tamanho que eu fiz, deram cinco lanchinhos. Mas é bem prático de fazer. Olha isso, gente. Tá bem quente. Olha. Olha que delícia. Hum, com o queijinho no meio. Olha isso. É tudo de bom. Olha isso. Ó. Muito bom. Olha. Façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveita. Deixa seu like, que ajuda bastante. E compartilhe com família e amigos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.